Bom dia, são 13 horas e 45 minutos, estamos aqui na rodovia Respe de Curte, São Lourenço da Serra, estamos passando aqui no KM57, posto Panterão, conhecido aí na Respe de Curte, estado de São Paulo, BR116, hoje dia 8 de janeiro de 2015, vamos parar ali no QTH, fazer um QRF ali, depois descer a Serra do Cafezal, um lugar ali que é bom para comer, viu galera, o pessoal conhece, ele é um posto, mas o posto não funciona, viu, bastante gente passa aqui para comer, antigamente era chamado de Costela na Tábua, não conhece Costela na Tábua, então a galera para bastante aqui para comer, é um lugar tranquilo, bom, bom, bom pedido aí, viu que dar o nome ali, é Costela Sul, a Costela aí é, o nome já diz tudo né, é boa demais, viu, comer um pouquinho ali, só para para dormir aqui de noite, para comer, aqui é sossegado, só para ficar muito quente e cabine depois, fazer um almoço aí, de boa, aí vamos almoçar? eu vou né, saco vazio não para em pé, galera, eu fiz a entrevista lá com, fiz não né, eu conversei com o policial rodoviário a respeito daquela entrevista que eu ia fazer dos flogueiros, só que como eu já previ, é assim galera, o pessoal não pode ficar dando entrevista a Deus dará, tem, existe uma rede que chama, na instituição que é comunicação social né, e eu marquei uma entrevista lá com o inspetor de Paula, né, aqui no posto da polícia rodoviária ali na saída ali de Embu das Artes, e eu vou fazer a entrevista sim, expliquei o meu objetivo, expliquei sobre o assunto, o policial Marcelo que estava lá, e o inspetor de Paula não estava ali, ele está lá em registro, dando uma palestra, mas ele vai me ligar e eu vou fazer a entrevista, eu vou elaborar um questionário de perguntas, sobre tudo, sobre flogueiro, sobre o caminhão arqueado, sobre droga, exploração sexual infantil, eu vou fazer todo esse questionário e vou ver qual que é a posição dele, porque ele, o policial ele não pode falar por si né, porque ele é uma instituição, mas a, o inspetor da comunicação social da polícia rodoviária federal, ele pode dar entrevista, daí eu vou fazer a coisa da maneira certa, como é uma entrevista que vai pra internet, pra todo mundo ver né, tem que ser uma coisa meio elaborada, que não pode ser meio desleixado, vou fazer o questionário, vou explicar pra ele a posição, e depois vou fazer a entrevista, que eu não esqueci, falando sobre o perigo das estradas, sobre o que eles pensam, a polícia rodoviária pensa sobre o flogueiro, essa piazada, caminhão arqueado, todas essas dúvidas aí que o pessoal vive perguntando, eu vou perguntar pra ele, e vou postar o vídeo na internet, daí vamos ver o que vai dar, galera, coloca uma coisa na cabeça, a polícia rodoviária, tranqueira, ela é preserva pela segurança, isso foi o que o guarda me passou, tranqueira tem tudo que é lugar, como eu já falei, tem policial tranqueira, motorista tranqueira, padre tranqueira, pastor tranqueira, politanqueira, tem tudo que é lugar, a gente não abre mão disso, mas eu fui policial 10 anos, e eu sei como é que funciona a situação, então não vou defender um nem outro, vou deixar que cada um faça a sua posição, já fiz uma conversa com os flogueiros, e agora vou botar o lado da polícia rodoviária, o que eles pensam e o que eles dizem sobre isso, caminhão arqueado, DJ Wagner, rebite, droga, exploração sexual, flogueiro, todas essas coisas, eu vou abordar esse tema aí e vou fazer essa entrevista, tá agendado já, valeu galera, até depois.